Olá, eu sou Clédson Rocha, educador da fábrica de cultura Vila Curuçá, e essa é uma série de vídeos explorando a prática do speedpaint, que é um método de desenho e pintura no qual o artista tem um tempo limitado para produzir. Você pode delimitar tempos de 5, 10, 15 e 20 minutos para começar. É uma forma de praticar utilizando o repertório estudado anteriormente, mas focado em realizar algo rápido, que às vezes pode se assemelhar a um esboço. Nesse segundo vídeo, farei a demonstração de uma pintura em aquarela, e uma ilustração em estilo mangá. Se você quiser, pode voltar em nossa playlist de artes visuais, e ver todas as aulas sobre esse processo de criação nesse estilo, onde já exploramos um passo a passo de cada detalhe. Na folha de papel de aquarela, faça um esboço do rosto que deseja desenhar. Tome cuidado em traçar de maneira bem suave, para não marcar a folha. Essas marcas podem aparecer na pintura, vão prometer o seu trabalho. Depois de fazer o esboço, procure limpar a folha de papel 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 de papel. Você pode participar com muito cuidado, utilizando uma borracha suave, e deixe somente os traços principais, bem limpos para orientar na pintura. No mangá, uma das principais características visuais é o desenho dos olhos. Eles são, em sua maioria, muito grandes, expressivos e bem brilhosos. Seja cuidadoso no esboço. Bom, agora é a hora de pintar. Uma das coisas que mais aprecio na aquarela é a sua leveza. Ela me permite pintar com grande liberdade de espreendimento. Isso não significa que o trabalho não precisa de um planejamento. Por exemplo, é sempre importante pensar nas cores que dão base primeiro, já que a aquarela não permite cobertura total, como no guache ou no acrílico, por exemplo. Então, as cores mais claras precisam vir antes das cores mais escuras. Escolhi pintar a personagem Emma, da série The Promised Neverland. Isso significa que preciso pesquisar qual a paleta de cores. Para pele, cabelo, olhos, etc. Cada personagem possui a sua particularidade. Se você pretende fazer um fanart, é bom você fazer uma pesquisa antes. Essas informações são muito fáceis de encontrar na internet. Mesmo assim, nada impede que você experimente outras formas de trabalhar as cores. É apenas uma sugestão. A mistura de cores espontânea e planejada que a aquarela proporciona é muito linda. Experimente deixar o papel mais úmido antes de adicionar a cor para ver os efeitos. A mistura de cores espontânea é muito Инasa. A mistura de cores espontânea são muito est Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adicione cores, luz branca, contornos, tudo o que você desejar no final. Mas lembre-se, o mangá tem por base a sutileza das formas, a leveza e o movimento. Não exagere tanto em detalhes. Vejam como ficou. Espero que tenham gostado e até a próxima.